Fala pessoal, muito feliz de estar mais uma vez em sua companhia, em mais um vídeo do canal da corretora mais bem avaliada do Google. Acompare plano de saúde. Eu sou o Daniel Cesar, sou consultor e especialista em planos de saúde. E hoje nós vamos falar de tudo sobre a Amil Empresarial, para você do Rio Grande do Sul. Mas antes de começarmos, eu quero que saiba que valorizamos o seu tempo. Então se quiser resolver de forma mais rápida a sua solicitação, pause agora esse vídeo e entre em contato com a gente através do nosso WhatsApp ou site. Envie sua solicitação para uma resposta rápida, tudo bem? Então vamos para o que interessa. Mas antes, não se esqueça já de se inscrever no nosso canal, deixar aquele like para não perder nenhuma dica valiosa. Rede credenciada a Amil no Rio Grande do Sul. Aqui eu falo grandes nomes de hospitais, como por exemplo, o Hospital Moinho de Vento, unidades do Hospital Mãe de Deus, o Hospital Nossa Senhora das Graças e também o Hospital Pompeia. Ah, e destaque para a rede de laboratórios como o Enemann, EcoClean, entre muitos outros. Surgindo qualquer dúvida, basta buscar. Compare plano de saúde. Mais o tema da sua dúvida, que você vai encontrar tudo em nosso site ou aqui no nosso canal. Coberturas e carências Amil Saúde. A Amil possui todas as coberturas de acordo com o rol da ANS. E sobre as carências, ela segue o padrão com uma redução para quem já possui plano compatível com o seu e que esteja ativo há mais de seis meses. Valores Amil Saúde para o Rio Grande do Sul. Bom, começamos com preços a partir de R$ 255,44 para a categoria A1.S.380, a faixa etária de 0 a 18 anos com co-participação para três vidas na tabela compulsória. Já na tabela livre adesão, a partir de R$ 280,98 nas mesmas condições anteriores. Você quer receber uma cotação personalizada para a sua faixa etária de idade? Entre em contato com o nosso time agora mesmo. Agora vamos aos benefícios Amil Saúde. Tem telemedicina Amil para consultas agendadas em urgências e emergências. Espaço Amil Saúde. Amil Resgate. Assistência a viagem nacional. Reembolso para consultas médicas. E muito mais. E a novidade dos planos da Amil está no seu formato de contratação agora em 2024. A Amil Saúde só trabalha com planos com co-participação, sendo dois modelos diferentes. A co-participação total, cobrada para todos os procedimentos realizados. E a co-participação parcial, que é cobrada apenas para procedimento de nutricionista, fonoaudiologia, psicoterapia e fisioterapia. Fale com o nosso time e veja qual tabela se encaixa melhor no perfil de sua empresa. E eu não podia deixar de lembrar que contratando o seu plano da Amil com a Compare, você ganha um clube de benefícios exclusivos, com desconto e cashback na primeira mensalidade. Como ativar? Simples. Se inscreva no nosso canal, curta e deixe aí nos comentários. Eu quero a Amil com a Compare. Aí você chama um de nossos consultores para receber a sua cotação 100% online. Curtiu nosso vídeo? Ficou com dúvidas? Deixa aí nos comentários, siga nós também no Instagram. Mas se quiser uma cotação personalizada, também estamos aqui para ajudá-lo com o plano perfeito para a sua empresa da Amil Saúde. Bom, eu vou ficando por aqui, deixando com você meu forte abraço e até o próximo vídeo. Compare plano de saúde, pare, contrate e economize para sempre em planos de saúde. Obrigado. 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 Obrigado.